Já que o assunto, né, os últimos aqui têm sido rodovias, vamos até a base da polícia rodoviária porque começa hoje a operação especial nas estradas concessionárias. Estimam o fluxo de mais de um milhão de veículos durante os dois próximos feriados que nós temos aí. Então vamos falar com a Alice Carvalho, ela tá ao vivo? Porque um dos objetivos, né, Alice, é justamente prevenir esse tipo de acidente, né? Com certeza, André, é prevenir acidentes, as mortes, todos esses sinistros de trânsito que a gente vê acontecendo com frequência aqui na nossa macro região. A gente fala ao vivo, direto da rodovia Anhanguera, na base da polícia militar rodoviária, pra trazer mais detalhes sobre essa operação que já começou. A meia-noite de hoje, a operação Proclamação da República já começou, tanto nas concessionárias quanto aqui na polícia militar rodoviária. Quem tá aqui com a gente é o capitão da polícia militar rodoviária, Flora. Ele vai trazer mais detalhes. Capitão, a gente tá falando aí de um aumento de mais de 15% no número de veículos. O efetivo da polícia militar também aumentou. Boa tarde. É, o policial rodoviário estará desenvolvendo a operação República, né? Estaremos com um reforço de efetivo nos principais dias e horários de maior fluxo. Justamente pra fazer essa demanda, né? E fazer as nossas fiscalizações, nossas ações de trânsito e inibir aí a conduta imprudente do condutor. A gente fala aqui nesse momento, direto da rodovia Anhanguera, que é uma das rodovias mais importantes que a gente tem no estado de São Paulo. Vocês já perceberam o aumento nesse fluxo? Quando que ele deve começar a acontecer? Sim, o fluxo começa a aumentar agora na parte da tarde, vai até umas 20 horas. Então, nesse momento, o policial rodoviário já está reforçando as fiscalizações, as ações pra fazer frente a essa demanda. Na volta também tem muito dessa questão do pessoal tá voltando do local pra casa, tem um pouco mais de pressa pra chegar, aparece. Vocês também têm orientações especiais pra esse momento que é no domingo? Sim, a gente orienta pra que o condutor, antes de pegar a estrada, antes de viajar, faça uma revisão do seu veículo anteriormente, equipamentos obrigatórios, pontos de parada, né? Que caso esteja cansado, faça uma parada e também obedeça as normas, sinalizações de trânsito, principalmente no retorno aí. Não tenha pressa, não exceda os limites de velocidade, porque a polícia rodoviária estará fiscalizando. E o principal, se for beber, não dirija. A gente vê também que a questão da previsão do tempo indica uma questão da chuva pros próximos dias. Nesse momento, inclusive, já começa a chuviscar aqui na rodovinha Anguera. Merece um cuidado especial também? Sim, a gente orienta pra que reduza a velocidade, mantenha a velocidade compatível com as condições climáticas, né? Verifique, antes de pegar a estrada, verifique a condição do pneu, que é essencial nesse período de chuva, né? E que caso tenha uma chuva muito forte, procura um local seguro pra parar, uma base da polícia rodoviária ou um posto de combustível. Não siga em frente pra que não ocorra aí um acidente grave. Tá certo, capitão. Muito obrigada pelas suas informações aí. E aí, trabalhando pra que esse trânsito seja mais seguro nessa operação de feriado. E direto aqui da rodovia Anguera, a gente segue pra rodovia Cândido Portinari, em Franca. Porque o Igor Brular também traz as informações pra gente sobre essa operação da polícia militar rodoviária, né Igor? Boa tarde pra você.